Agora a gente fala sobre agronegócio. As usinas da região estão em plena produção, mas a safra deste ano vai ter mais foco na produção de açúcar do que de etanol. O problema é que na entre-safra pode ter menos combustível disponível nas distribuidoras e o preço nas bombas pode disparar. Para entender o que pode acontecer com o preço do etanol, é preciso falar primeiro da crise no setor sucro-alcooleiro que se reflete na safra deste ano. Dados da União da Indústria de Cana-de-Açúcar mostram queda de quase 13,5% na safra de 2017 comparada com 2016 na região centro-sul que abrange os estados de Minas Gerais, Goiás, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Paraná e São Paulo. A região é responsável por 90% da moagem de cana-de-açúcar do país. Nesta usina que fica em Buritama, no noroeste paulista, e faz parte de um grupo com outras duas unidades, o foco nesta safra está na produção de açúcar. Até o final do ano, vão ser produzidas mais de 140 mil toneladas. E todas essas toneladas de açúcar já tem destino certo. Tudo vai ser exportado. É que lá fora, os negócios estão mais lucrativos em relação ao mercado interno. Hoje, acompanhando o preço na bolsa, é uma comodidade na bolsa de valores, percebe-se que esse valor do açúcar, ele deve permanecer até 2020 com esse preço, com essa estimativa alta no preço. Então, hoje, compensa a produção máxima do açúcar VHP. Agora dá para entender por que pode haver reflexo na distribuição de etanol. Com um investimento maior na produção de açúcar, a oferta do combustível na entre safra, que ocorre no final do ano, pode ser afetada. Ainda não dá para saber quanto o etanol pode custar nas bombas, mas o consumidor pode sair no prejuízo. Tem menos etanol do que seria necessário. E aí tem duas soluções. Ou o consumidor usa mais gasolina, ou nós podemos importar etanol dos Estados Unidos, como nós já fizemos esse ano passado.